Fala aí, Alfredão! Fala aí, Jéssica! Beleza? Mais um momento maravilhoso e hoje a gente vai estar resolvendo a prova da UERST. Primeiro exame de qualificação de 2024. A provinha, ó, melzinho na chupeta. A gente vai trabalhar essa prova de forma maravilhosa e eu tenho certeza que você vai desenvolver cada vez mais, beleza? Tamo junto! Antes disso, se inscreve no canal, ativa o sininho, pô, dá essa moral pra gente aí. Tamo junto, meu povo! Roda essa vinheta! Essa prova veio com essa primeira questãozinha aqui, ó, lá da parte interdisciplinar, né? E ela fala assim, a estrutura onde ocorre a decomposição de substâncias tóxicas. Substância tóxica, você não pode esquecer disso aqui, ó. Eu sempre comento com vocês, sempre comento com a galera o seguinte, substância tóxica são substâncias que vão comprometer a nossa atividade celular. Ela vai ser produzida normalmente dentro de um organela chamado retículo endoplasmático. Essas substâncias tóxicas são originadas de produtos de metabólitos do nosso organismo dentro da célula, beleza? Então, como se fosse o fígado da nossa célula seria o retículo endoplasmático. É lá que ocorre a metabolização de diversas substâncias. E durante esse processo metabólico, pode ocorrer o desenvolvimento de substâncias tóxicas. Então, eu sempre alerto a você, meu querido aluno, o seguinte. Falou de desintoxicação celular, você tem que pensar em duas coisas. Retículo endoplasmático e peroxissomo. Inicia-se no retículo endoplasmático, porque se a gente observar de forma geral, uma das funções do retículo endoplasmático é a desintoxicação celular. Só que qual é o problema? Desculpa. Lá dentro existem várias substâncias, várias outras moléculas que vão ter funções importantíssimas para a nossa célula. Daí a importância de, caso a substância tóxica seja produzida durante as reações metabólicas, ela tem que ser deslocada para outro local. Por mais que o retículo endoplasmático inicie esse processo, não é bom que essa substância se mantenha ali dentro. É importante que ela seja deslocada, ela é e sai daqui, porque tem muita coisa importante aqui que pode ser comprometida por conta da presença de substâncias tóxicas. É aí que eu preciso que você entenda esta organizaçãozinha aqui. O retículo endoplasmático, quando produz essas substâncias tóxicas aqui dentro, começa a agrupar essa substância onde? Dentro de vesículas. Essas vesículas chamadas de peroxissomo. É dentro do peroxissomo que vai se completar esse processo de desintoxicação celular. Lá dentro dele existe uma enzima chamada de catalase, dentre elas, que vai metabolizar, por exemplo, compostos como a água oxigenada, formando água e oxigênio. Então o processo de desintoxicação celular vai ocorrer aqui dentro do peroxissomo. Beleza? Cuidado com isso. Das opções apresentadas, a gente tem peroxissomo, que vai ser a nossa resposta. Fagossomo não tem nada a ver. Você lembra o que é fagossomo? Fagossomo é o processo de endocitose. É um dos processos de endocitose onde ocorre a fagocitose. E aí o fagossomo é formado. Beleza? É uma vesícula que veio oriunda de um processo de endocitose. Ribossomo é uma organela responsável pela síntese de proteína. E lisossomo, digestão intracelular. Então, pra gente aqui, resposta, peroxissomo. Não esquece. Eu sempre falo, desintoxicação celular, retículo endoplasmático e peroxissomo. Nas opções aqui, ele não deu retículo endoplasmático. Então, peroxissomo. Agora, Bilbil, e se ele desse as duas? Retículo endoplasmático e peroxissomo? Marcaríamos também peroxissomo. Porque a função específica dele é desintoxicação celular. Beleza, meu povo? Tranquilo? Então, questão, ó. Boazinha pra gente. Boinha. Próxima questão fala assim, ó. Ao anoitecer, as células da retina envolvidas na percepção da luz disparam sinais que estimulam a glândula pineal a produzir e secretar melatonina. Esse hormôniozinho é extremamente importante. Como é que ele sabe que está escurecendo? A nossa íris percebe isso e estimula a retina para que ela possa sinalizar para a nossa glândula produzir e secretar melatonina. Esse hormônio é responsável por preparar o organismo para o repouso. Eu chamo ele de hormônio do desligar. O ritmo circadiano, ele é coordenado por dois hormônios. A melatonina e o cortisol, beleza? O cortisol é o hormônio do liga. O estímulo luminoso, a luz solar batendo lá na sua retina, na sua íris, ela vai estimular a liberação do cortisol. É ele que vai fazer você ligar, você despertar. Mas aqui ele está falando do desligar, beleza? Por ser composta por uma porção hidrofílica, hidroágua, filia, afinidade e uma outra hidrofóbica, hidroágua e fobia, aversão, né? A melatonina penetra facilmente a membrana plasmática de diferentes tipos de células. Então quer dizer que ela consegue atravessar facilmente a nossa membrana plasmática por conta dessa propriedade. Essa facilidade na penetração da melatonina deve ser a composição da membrana plasmática que contém moléculas dos seguintes tipos. Como é que a gente tem a organização da membrana plasmática, lembra? Bicamada fosfolipídica e intercalada por proteína. Lembre-se que os fosfolipídios, esses carinhas aqui, cada um desses aqui, apresentam duas extremidades. O radical fosfato, que é essa parte aqui, que ela é hidrofílica. Opa! Hidrofílico com hidrofílico, não é não? Essa parte aqui a gente diz que ela é polar. Já essa porção inferior aqui, ó, que é a porção lipídica, ela é hidrofóbica. Isso quer dizer que ela é apolar. Ei, papai, isso aqui, pessoal da edição, era pra estar aqui, ó. Foi. Ih, pessoal da edição, quem é? Quem é? Olha aqui. Hidrofóbica, essa porção aqui que é apolar lipídica. Peraí, Bilbil. Então, quer dizer que esta molécula, por ela ser hidrofílica e hidrofóbica, vai ter facilidade de passar pela membrana, porque a membrana apresenta a mesma composição, a mesma organização? Sim. Então, pra gente aqui, a resposta seria a letra A, ela ser polar e a apolar, ela apresentar essas duas porções. Beleza, meu povo? Show de bola. A questão também boinha aí, tranquilinha. Acredito que você deve ter se saído muito bem nisso aí. Olha essa outra, 38. Os manguezais, lembre-se, manguezal, ele vai estar, é um bioma que a gente vai ter, ser encontrado aonde? Vai ter encontrado aonde? Na foz do rio. Então, imagina comigo, veio afora o rio todinho, trazendo tudo de recurso que tem aí ao longo desse trajeto do rio. Na foz do rio, ele encontra com quem? Com o mar. O rio com o mar. Entende que vai haver uma retenção do fluxo do rio pelo oceano, perfeito? Então, essa matéria que é trazida pelo rio ao longo dele, vai se acumular nessa região de foz do rio. É onde a gente vai ter uma grande quantidade de matéria orgânica aí, beleza? Tem capacidade de armazenar carbono. Olha aí. Foi? Tem muita matéria orgânica chegando aí. Pois a ausência de oxigênio no solo, a ausência de oxigênio, deixa eu até gravar isso aqui. Falou de ausência de oxigênio, o que é que você tem que lembrar? Tem que lembrar que na ausência de oxigênio eu vou ter um sistema aeróbico ou anaeróbico? Anaeróbico. E o processo anaeróbico consome mais ou menos moléculas orgânicas? Menos moléculas orgânicas. É um processo mais lento. Por isso que ele armazena mais, beleza? Já caiu uma questão semelhante no Enem, tá? É a mais antiga. No solo, o desse ecossistema retarda ou até impede a decomposição da matéria orgânica soterrada. Sim ou não? Porque os micro-organismos ali precisam de oxigênio para realizar o processo da decomposição. Mas vamos lá. Tendo em vista essa característica, a destruição dos manguezais pode contribuir significativamente para o seguinte fenômeno. Vamos pensar. Se o manguezal está contribuindo para a retenção de matéria orgânica, evitando que a decomposição ocorra, olha o que eu quero que você observe. Imagina aqui o solo do mangue, beleza? Esse solo, obviamente, rico em material, em matéria orgânica, que pode entrar em quê? Em decomposição. Então, se eu tiro o manguezal, esse solo entra em decomposição. Durante o processo da decomposição, ocorre a liberação de quem? Hum, pegou? Pegou a visão? Então, quando a gente fala do processo de retenção dessa matéria contribuindo aí de alguma forma para evitar a produção de CO2, eu estou contribuindo para evitar o aquecimento global. Deu para entender a parada? Então, se eu tiro o mangue, eu exponho ao oxigênio, eu oxigeno mais aquele ambiente, eu promovo a degradação da matéria orgânica, liberando CO2, e aí a gente já sabe que a resposta vai ser letra A. Aumento do efeito estufa, aquecimento global. Beleza? Degradação da camada de ozônio, não. Redução da magnificação trófica. Lembra o que é magnificação trófica? É o processo de acúmulo de material não degradado, como por exemplo, metais pesados, ao longo de uma cadeia alimentar. Beleza? E letra D, fixação do nitrogênio atmosférico. Não, a gente precisa lá, por exemplo, de bactérias fixadoras de nitrogênio, como as cianobactérias e como as risóbio associadas à raiz de leguminose. Beleza? Então, respostinha aí, 38, mole para a gente, top demais. Beleza? Próxima question é a questão forfó, 44. Quadros de pneumonia podem ocorrer quando, além do ar, algum corpo estranho entra nas vias respiratórias. Vamos lá. Primeira coisa, a via respiratória, lembra? Primeiro o ar vai do nariz para a faringe, depois para a laringe, traqueia e, bom, depois ao fumão contra ID para lembrar. Beleza? É isso? Então, está aí as vias aéreas. Beleza? Vai passando por ela. Obviamente, o objetivo dessa via aérea é passar o ar. Algumas vezes o ar traz micro-organismos. Beleza? Esses micro-organismos podem se instalar no nosso sistema respiratório, desenvolver lá um procedimento de impedir as trocas gasosas, levando a um quadro aí de pneumonia. Beleza? Mas ele fala de alguns corpos estranhos que entram nas vias respiratórias. Corpo estranho eu posso entender como um micro-organismo ou qualquer outra estrutura que entre no nosso organismo. Algo estranho ao nosso organismo. Beleza? Uma explicação para a possibilidade da entrada desses corpos estranhos é a comunicação. O segredo está aqui. Comunicação entre o sistema respiratório e o seguinte sistema. Quando a gente entende comunicação é que existe uma linha, um ramal, um local que também passa por ali ou alguma coisa que também se comunica pela mesma via. Beleza? O sistema nervoso tem alguma comunicação comum com o sistema respiratório que permita que algo passe dele para o sistema respiratório? Não, né? Então a gente elimina aqui sistema nervoso. Sistema escritor. Lá, rim. Depois do rim passa pelo néfron. Aí do néfron sai do rim pelo ureter. Ureter vem para a bexiga. Ureter passa alguma coisa pelo pulmão? Nada de comunicação. Sistema digestório eu vou deixar para daqui a pouco. E o circulatório, viu, viu? O circulatório, o sangue vai lá no alvéolo pelo capilar e ocorre troca de gás ali. Sim, beleza. Mas existe comunicação entre eles? Olha só. A membrana que separa o alvéolo do vaso sanguíneo, são duas né? Eu tenho lá a membrana do alvéolo, a camada de células do alvéolo e a camada de células do vaso sanguíneo. A troca ocorre por difusão. Não existe uma comunicação entre eles. Deu que eu entendi a parada? Não existe um mecanismo de passagem direta. Olha o que eu quero que você observe. Está aqui o sistema digestório. Consegue enxergar? Está vindo aqui ó. Sistema respiratório, tem fossas nasais. Depois faringe e a laringe. É na laringe que a gente vai ter uma comunicação com o sistema digestório. Boca, laringe. Deu para entender isso aqui? Na laringe eu sigo pelo sistema digestório para o esôfago. Quando a epiglote fecha a glote. Quando a gente deglute, a língua empurra a epiglote para fechar essa passagemzinha aqui. Bilbil, melhora isso? Amplia? Olha aqui ó. Se a gente observar a epiglote, ela fecha isso aqui. Evitando que materiais passem por essa estrutura ou por essa região. Deu para entender? E aí a comida passa para o esôfago. Quando a gente terminou a deglutição, essa epiglote sobe de novo e permite que o ar passe para a laringe aqui ó. Para o sistema respiratório. Beleza? Então a gente vai ter uma região comum, a faringe, que ela é comum para o sistema... Eu acho que eu falei faringe, laringe. Eu falei laringe antes, né? Não, faringe, tá bom? Então a faringe é a região comum entre sistema respiratório e sistema digestório. E aí o que é que acontece? O corpo estranho, por exemplo. Ah, você engoliu rápido demais. O feijãozinho, pô, entrou para a via respiratória. Beleza? Isso obstrui a passagem do ar, podendo levar a quadros de pneumonia aí. Beleza? Foi ou não? Todo mundo entende isso? Então, para a gente aqui, resposta, sistema digestório. Tudo bem, meu povo? Essa questão é muito legal. Sempre quando faço revisão de prova da UERJ, sempre, 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 eu falo, gente, a UERJ adora nucleotídeo. A UERJ adora esse assunto. Sempre vai cair uma questãozinha voltada a isso aí. Beleza? E nessa questão não foi diferente. Ele fala lá do procedimento de replicação do DNA. E você deve lembrar que esse processo de replicação, ele é semiconservativo. O que é o semiconservativo? Ele até ilustra para a gente aqui, ó, o seguinte. Ele diz que em uma geração tinha lá, ó, amostra de bactéria que foram cultivadas em meio a N15. N15 é o isótopo do nitrogênio. Beleza? Que é radioativo. E aí, esse carinha aqui, ó, cadê? Ele fala aqui. Amostra de uma bactéria cultivada em meio a... de cultura, onde foram... a fonte de nitrogênio era o isótopo pesado. N15. Depois, o que é que acontece? Ele começa a cultivar essas bactérias da etapa 1. Foram cultivadas durante três gerações em um novo meio com o isótopo 14. Beleza? O leve, que é o N14. O que é que eu quero que você observe? Essa primeira geração, ele botou... E é isso aqui, é da questão mesmo. Ele botou em vermelho. E essa primeira geração que gerou as novas fitas azulzinhas com N14. Eu vou até botar aqui com a cor azul, para a gente lembrar disso aqui, ó. Ó. Botar aqui 14 azulzinho. Tudo bem? Desculpa a coordenação motora aí, que está lindo, né? Mas olha para cá. A primeira geração toda com N15. A segunda geração, na primeira replicação, o que é que acontece? Aqui a dupla fita de DNA, eu desenrolo ela e separo as duas fitas. Lembra disso? Cada uma das duas fitas serve de molde para sintetizar a nova fita. Então, a primeira fita vermelha aqui serviu de molde para sintetizar uma nova azul com N14. Da mesma forma, a segunda fita vermelha serviu de molde para sintetizar a nova fita azul. Nessa primeira geração, o que é que acontece? A gente vai ter para cada célula formada, lembrando que isso aqui forma uma célula, e aqui forma outra célula, eu vou ter uma fita nova e uma fita recém-se... Uma fita velha. Uma fita nova e uma fita velha. O que é que a gente entende com isso? A gente entende que esse processo de replicação, ele é semi-conservativo. Quando a gente fizer uma nova divisão, o que é que vai acontecer? A nova molécula velha é isso aqui. A nova molécula velha, né? Eu vou ter uma fita vermelha e uma fita azul. Só que qual é o problema? As duas novas fitas sintetizadas vão ser o quê? Azuis. Pegou a visão? No primeiro momento, eu tinha duas vermelhas. A vermelha original deu origem a uma nova azul. Agora, eu tenho uma vermelha e um azul, que vão se separar. Essa vermelha daqui vai dar origem... Vai servir de molde para sintetizar uma nova fita azul. Beleza? E essa azul, que era daqui, serviu de molde para sintetizar uma nova azul. Bilbil, por que uma nova azul? Porque agora eu estou por três gerações cultivando isso aqui em meio a N14. Que a gente disse que toda vez que tiver N14, vai ser fita azul. Da mesma forma aqui embaixo. Beleza? Só que ele disse que são quantas gerações? Três. Então, quer dizer que vem mais uma geração aqui. Da mesma forma, eu vou manter a vermelha dessa aqui servindo de base para a formação de uma nova azul. azul gerando azul, azul gerando azul e assim vai. Beleza? Só que é o que eu lhe pergunto. Na terceira geração das bactérias cultivadas na etapa 2, eu vou ter quantas bactérias aqui no final? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito no total. Após três gerações. Beleza? O percentual de molécula de DNA que apresenta apenas filamentos compostos por N14. Espera aí. Eu só quero quem tenha as duas fitas com N o quê? 14. Quantas vão existir assim? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ué, Bilbil, essa aqui também não tem N14? Tem. Só que ele quer o quê? Apenas. Olha aqui. Apenas N14. Então eu tenho quantas? Seis. De quantas, Bilbil? De oito vezes 100%, 75%. Sendo assim, nossa resposta letra C. Talvez essa questão, na cabecinha aí, para a gente organizar essa ideia, tenha levado um pouquinho mais de tempo. Mas viu que não é trabalhosa? Maravilha, galera. Tenho certeza que depois dessa resolução aí, ficou tudo mais clarinho na sua cabeça. Espero ter te ajudado de alguma forma. Se chegou até o final, se inscreve no canal, ativa o sininho, versa a moral para a gente aí. Tenho certeza que você está desenvolvendo sua biologia ao máximo. Ajuda a gente a desenvolver esse canal. Tamo junto e até a próxima.